Olá gente seja muito bem-vindo ao meu canal no vídeo de hoje eu irei passar algumas dicas de como você pode estar cultivando aí a sua planta esparda de São Jorge tá gente essa daqui gente é uma variedade mais comum mas existe outras variedades que tem tipo uma borda amarela vocês já devem conhecer já e gente assim ela é uma planta bem fácil de cultivar o substrato que eu uso nelas aqui é eu uso barro com esterco de galinha tá gente bem curtido aí ela tá dessa desse jeito aqui como vocês podem ver bem desenvolvida quando eu plantei ela aqui eu plantei só essa muda aqui ó já nasceu esse broto aqui e já nasceu esse outro broto aqui isso aí já faz mais ou menos que uns quatro meses por aí eu acredito então assim foi um desenvolvimento bem rápido eu cultivo ela em meia sombra eu não gosto dela de cultivar ela no sol ela tolera só mas eu acho que ela fica meio sofrida então eu cultivo ela em meia sombra e é e é assim que ela fica tá gente com essa cor aqui ó mais clara se você plantar ela não só acredito que ela fica mais escura é uma planta simples de cuidar não há muito o que falar sobre essa planta praga dificilmente ela vai ter apesar dela ser uma planta bem resistente e ela é boa porque também dizem que ela é tira maus olhados tá gente então gosto de plantar ela deixa ela na frente da minha casa assim que é para ter os maus olhados né para quem tem essa crença né mas é uma planta muito bonita tá gente ó muito bonita mesmo e muito fácil de cultivar ela gosta de uma rega tá gente ela não gosta de chão encharcado terra encharcada você rega sempre que você vê que a terra ficou seco e é isso gente não há muita coisa para fazer para cuidar dessa planta então se você gostou desse vídeo se inscrever curta curta esse vídeo se inscrever no meu canal e até a próxima